Música 55 músicos policiais militares, sob o comando do maestro subtenente Vanderlei, participaram do segundo encontro de bandas regimentais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que aconteceu em um centro comercial de Ribeirão Preto. O nosso intuito primeiro, comemorar o aniversário da Polícia Militar, 186 anos de serviços prestados, mais de 85 mil homens servindo a comunidade. E com isso trazer um pouco de música, um pouco de alegria, um pouco de paz no coração das pessoas nessa época de Natal, essa época tão importante, as pessoas carentes de uma boa música, carentes de boas novas, de boas coisas. O sargento Torres, que é o maestro da banda do comando de policiamento da região de Campinas, comentou a participação de seus comandados nessa apresentação. Estamos numa época de Natal, onde nós lembramos sobre Jesus, e viemos também aqui para fazer uma apresentação bonita, e tocamos alguma coisa de Natal para alegrar o coração das pessoas também. Estiveram presentes os músicos militares nessa apresentação de Campinas, Araraquara, Sorocaba e Ribeirão Preto. E é importante esse espírito natalino também, nesse período em que a gente passa por tantas coisas no mundo, no Brasil, a gente estar junto, estar com a família e apreciar esse trabalho da Polícia Militar. Então a Polícia Militar vem trazer esse recado, vem trazer essa mensagem para vocês de um Natal muito bom, com muita saúde, com muita paz, um 2018 com muita prosperidade e que seja melhor do que 2017. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News.